Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso tour de hoje é pela sessão de calçados aqui da Marisa e da Pernambucanas. Deixe o seu like se gostar do conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e vamos conferir as novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva. 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 Se inscreva.